Fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Great Easy Classic no canal. Quem fala com vocês é o XZ2 e bem, hoje quero falar pra vocês qual é a build que eu adotei pra minha AI, qual é as skills que eu uso, as passivas que eu tô preferindo e que tem me deixado bem feliz com o desempenho da personagem. Antes de tudo, vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Antes também de eu começar a mostrar a minha build, eu acho que vale apontar uma coisa bem interessante. A AI é uma personagem que é muito versátil, ela é uma personagem que tem vários skills que são muito interessantes, então ela deixa a possibilidade de você criar várias builds diferentes. A que eu tô falando aqui hoje não é a melhor build que existe, é a build que eu gostei mais, é a build que eu recomendo. Em alguns pontos aqui eu acho que até aqui você tem que manter, independente de como você vai usá-la no geral. Mas se você quiser alterar uma, duas, três skills da minha build, não tem problema, tá? É bom você testar a personagem, criar a sua própria opinião e você ter uma ideia do que você acha que é melhor, até pra forma como você gosta de jogar o Grand Easy Classic. Outro ponto também importante a gente lembrar aqui é que já deu pra identificar que a AI não é uma personagem ideal pra você dar dano em área massiva, como é a Decane, como é a Mamari, por exemplo. Aqui você vai estar mais focado em dano individual, seja em inimigos, chefes, né, ou pequenos grupos de inimigos. Então você não vai encontrar skills que a gente chama de Clear, pra limpar a mapa. Você vai encontrar skills de alto dano pra inimigos que, no caso, funciona perfeitamente pra chefes, né, Eclipse, Todd, ela acaba tendo um bom desempenho nessas missões justamente por conta da forma como funcionam as skills dela, da forma como funciona o kit da personagem. Então, primeira coisa, acho que são as habilidades, acho que é o que chama mais a atenção pra vocês, é importante que vocês já tenham a classe especial dela liberado, porque algumas habilidades que eu utilizo, elas têm o tipo 2. Bem, a primeira habilidade que eu coloco aqui pra ela de nível 1, né, de MP1, é a Queda Forçada Tipo 2. A Queda Forçada Tipo 2, eu acho que das MPs 1 é a que tem mais dano, e compensa você usar ela infinitas vezes, sabe, aquela situação que você tá no inimigo, tentando evitar de tomar algum ataque dele, e aí você começa a usar muito a MP1, né, a primeira habilidade. Cara, aqui é perfeito pra isso, é uma habilidade que, ela até não tem tanto tempo assim, né, de duração, então, é bem rápido, você usou a skill, já caiu, o negócio já acabou, né, não tem muito tempo de animação, mas o dano é muito alto, é um dano muito alto mesmo, né, é algo que talvez até posteriormente seja nerfado, não sei, eu sei que eu tô usando, eu gostei muito, antigamente eu tava usando o ataque elegante Tipo 2, mas depois que eu comecei a ver o dano da Queda Forçada Tipo 2, cara, tive que manter e tá aí comigo até agora. Bem, a segunda skill que eu coloquei é o Pulso Eletrônico Tipo 1, ela vem aqui com uma minha skill de 2 MPs, né, e é uma skill que eu confesso pra vocês que pode ser muito alterada em qualquer build, tá, não é uma skill suprema que você tem que usar, que, ah, meu Deus, não, eu gostei da forma como ela funciona, é uma skill que demora a animação a sair, mas ela atinge um grupo de inimigos ali um pouco à frente da AI, né, isso me ajuda bastante quando eu tô um pouco cercado, tá, ela aplica um dano contínuo e eu acho que ela desempenha um bom papel pro tipo de build que eu busquei, eu gosto de ter uma MP1, MP2 e algumas MP3, tá, é a forma como eu gosto de atuar na maioria dos personagens que tem essa customização muito grande de árvores talentos, tá, então eu coloquei ela, mas eu aconselho vocês a explorarem, não seguir exatamente o que eu tô colocando aqui, tá, bem, essa skill que eu tô colocando aqui é minha primeira skill MP3, eu acho que ela é indispensável pra todo mundo, é a Detonação Concursiva Tipo 1, a Detonação Concursiva Tipo 1, ela é uma skill em que a AI cria uma esfera de energia logo à frente dela e causa um dano massivo, ela tem a Tipo 2, que ela depois de fazer isso deixa um rastro de energia elétrica causando dano também, mas eu prefiro a Tipo 1 porque o dano que ela dá na explosão é muito alto, é muito parecido com uma skill que ela tem, que todo mundo usa também, que o dano é massivo, então essas skills que a gente chama de lapada, né, que dá uma porrada muito grande, elas são muito boas, e essa é a principal skill da AI, na minha opinião, né, é uma skill assinatura que se você não tiver, você não vai aproveitar completamente o dano da personagem. Bem, eu coloquei também aqui o Disparo Orbital Tipo 2, é uma MP aqui que eu não sei se vou manter até, eu tenho usado ela quando eu tô em recarga na anterior, né, ela é minha MP3, quando eu tô recarga na anterior e não tem muito pra onde fugir, eu vou e utilizo ela, mas às vezes eu penso se eu coloco a Tipo 1 dela, ou se eu troco depois por outro, eu ainda tô bem pensativo quanto a isso, mas é uma skill que também estoura, mas ela estoura mais uma vez, você pode selecionar, né, com as setas aonde você vai querer que aquele dano seja aplicado, e isso acaba gerando boas situações pra atingir grupos inimigos, tá, e realmente é uma opção bem interessante, e que eu tô usando por enquanto, tá. Bom, e pra fechar minha build, eu coloquei a habilidade suprema dela, 4th skill Devastação Localizada. É uma 4th skill muito boa, né, na maioria das vezes a gente vê aqui no Classic que não é todo personagem que usa 4th skill, que às vezes é bem dispensável, não é o caso da AI. Essa é a skill dela que mais tem um clear, né, ela acaba atingindo um grupo grande de inimigos, não o mapa inteiro, e ela tem um efeito de atrair os inimigos pro centro da skill pra aplicar o dano, e o dano é bem alto. Então eu gosto de utilizar ela, né, eu começo normalmente em um embate grande com a gente pestei usando ela, e depois batalhando pra usar as outras skills até ela recarregar novamente, tá. Então, eu recomendo muito usar a habilidade suprema, e eu não consigo pensar minha build sem ela, ok. Agora falando de habilidades passivas, já primeira classe, você tem duas habilidades que você pode acabar tendo um pouco de dúvida, né. Se é o dispositivo de recuperação de ferimentos, ou de recuperação de ferimentos agilizada, ou se você vai de atualização de sistema de aceleração instantânea, ou aprimorar sistema de aceleração. Na primeira classe, eu uso todo o caminho da esquerda, né. O dispositivo de recuperação de ferimentos nível 2, ele aumenta a recuperação passiva de HP, né. Enquanto o outro, ele tem o quesito de, quando você tá com 30% a menos de HP, recupera HP constantemente. Eu prefiro tá sempre preparando HP, do que só quando eu tô embaixo, tá. Então, por isso que eu mantenho esse lado aqui. E sobre a atualização do sistema de aceleração, aumenta a distância da corrida, tá. Enquanto o outro, aumenta a velocidade de movimento. Eu acho que correr mais rápido não faz muita diferença. Eu gosto de, às vezes, pra fugir de inimigos, ter aquele empurrão maior, né. Então, essa passiva permite fazer isso, ok. Já na classe especial, você tem apenas dois caminhos que você pode seguir. Ou você vai no módulo de ativação de comando, ou você vai no módulo de ativação de habilidade. O de comando, ele aumenta o dano dos comandos, né. Que, no caso, é todo o sistema da AI, né. Pra quem ainda não sabe, né. O sistema de posturas dela pra dar comas. Talvez, se vocês quiseram, eu faço vídeo só sobre esse sistema dela. Enquanto o outro, aumenta o dano das habilidades. Mas, como eu falei aqui, o dano massivo da personagem, eu acho que tá em habilidade. Então, eu coloquei aqui o módulo de ativação de habilidade, justamente porque eu acho que é ali que ela se faz melhor, ok. Então, essa minha build, tá. Lembrando que, mais uma vez, é uma build minha pessoal, que eu tô gostando de utilizar. Não tome como verdade absoluta. E, claro, tudo aqui pode mudar se havia algum buff ou algum nerf na personagem. Coisa que não aconteceu ainda, mas sempre é possível, né. A Gratiza já fez isso várias vezes ao longo da sua existência, ainda mais no plástico, ok. Então, meus amigos, o que vocês acharam? Comentem aqui, debatam aqui nos comentários que eu tô de olho, tá certo. Forte abraço, até a próxima. Fui! Fui!